Olá, pessoal! Na aula de hoje, vou fazer essa blusinha em crochê top down. Bem fácil! Vou utilizar o fio Mona Lisa da Círculo na cor neon, super em alta. Se gostou, deixa seu joinha, se inscreva no canal e compartilha com as amigas. Vamos dar início à nossa aula conferindo a lista de materiais. Para fazer essa blusa, eu vou utilizar quatro novelos do fio Mona Lisa da Círculo na cor 0781. Se você for fazer um tamanho maior, quatro novelos será o suficiente, tá? Agulha para crochê 4mm e a tesoura. Eu vou pegar, olha, dois fios do fio Mona Lisa e vamos trabalhar a blusa de cima pra baixo. Então, eu vou iniciar no decote, tá? Então, eu vou fazer aqui as correntinhas pra gente iniciar. Eu vou fazer 136 correntinhas. Essas 136 correntinhas vai dar o equivalente a 56 centímetros. Fiz as correntinhas, agora você vai entrar lá na primeira correntinha, dá uma conferida se não tiver torcida, e você fecha num ponto baixíssimo. Aí, você faz uma correntinha e vem aqui, ó, pra cada correntinha que você fez, você vai fazer um ponto baixo. Então, vamos lá, o ponto baixo. Então, olha, entra em cada correntinha e faz um ponto baixo. Vai contornando toda essa argola aqui do decote. Finalizei a carreira de pontos baixos, agora eu entro aqui, olha, no primeiro ponto baixo e fecho num baixíssimo. Agora, nós vamos iniciar uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço a agulha, pulo, olha, uma correntinha, na próxima eu faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma correntinha da base, na próxima um ponto alto. E continuo, olha, uma correntinha, pulo uma da base, um ponto alto. Assim, eu vou contornar, olha, toda essa carreira de pontos baixos, fazendo uma correntinha e um ponto alto. Finalizei a carreira, vou fazer uma correntinha e venho aqui, olha, na terceira correntinha, fecho com baixíssimo. Agora, vamos, três correntinhas pra dar início à próxima carreira. E dentro desse primeiro espaço, olha, aqui tá a correntinha, dentro desse primeiro espaço, eu vou fazer uma pipoca com três pontos altos. Olha, dois, três pontos altos. É pipoca, tá, gente? Não é o puff. Aí, eu venho aqui, olha, no primeiro ponto alto, larguei aqui a argolinha, entro aqui no primeiro ponto alto e puxo. Aí, eu venho aqui, olha, no primeiro ponto alto, depois da pipoca, aí eu faço um alto, uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Nós estamos, agora, separando os bloquinhos. Então, eu tenho, olha, um, dois, três... Quatro... Mais um, cinco pontos altos. Olha, cinco pontos altos, contando esse primeiro aqui da pipoquinha, cinco. E nesse espaço, outra pipoca. Então, eu faço um alto... Dois... Três. Solto o fio, entro aqui no primeiro ponto alto e puxo. Aí, eu faço o primeiro ponto alto aqui do ladinho da pipoca. Uma correntinha, um ponto alto. Mais cinco pontos altos. Três. Quatro. E cinco. Aí, no próximo espaço, faço outra pipoca. Você viu que eu não faço correntinha aqui. Então, eu venho já direto fazer a pipoca. Três pontos altos, solto, entro aqui e puxo num baixíssimo. Agora, eu faço, olha, nesse primeiro, mais um ponto alto. Então, olha, tá ficando dessa maneira. Então, eu tenho aqui, olha, uma pipoca, um bloquinho de cinco pontos altos. Outra pipoca, mais um bloquinho de cinco pontos altos. Agora, nós vamos fazer, olha, uma correntinha, mais um ponto alto. Agora, eu vou fazer um bloquinho com oito pontos altos separado por uma correntinha. Então, eu já tenho dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... E oito. Fiz oito, aí eu faço outra pipoca aqui. Com três pontos altos. Três... 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 Fechei... Fechei... Espera que escapou todo mundo aqui. Fechei, solto, volto lá, puxo. Agora, vamos repetir. Mais um bloquinho de oito pontos altos separado por uma correntinha pra fazer a outra pipoca. Quero mostrar pra vocês, olha, que eu fiz três blocos de oito pontos altos separado por correntinha. Então, aqui eu tenho um, aí eu tenho a pipoca, mais um, a pipoca, mais um e a pipoca. Tá? Então, eu tenho, olha, três blocos com oito pontos altos separado por uma correntinha. Agora, eu vou repetir aqueles dois blocos de cinco pontos altos, como fizemos aqui, olha. Tá vendo? Olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, eu fiz a pipoca. Um, dois, três, quatro, cinco. A pipoca. Aí, depois que entrou de oito. Então, eu vou separar agora, olha, e vou fazer esses dois blocos de cinco pontos altos separado por uma correntinha. Ok? Então, vamos lá que eu quero mostrar. Olha, estou parada aqui na pipoca. Aí, eu venho aqui, olha, no primeiro ponto alto. Então, eu já faço um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Já tenho dois. Três pontos altos, a correntinha. Cobertado. Quatro pontos altos, a correntinha. Cinco pontos altos. Não faço a correntinha, venho aqui e faço a pipoca com os três pontos altos. Fecho. E repito o processo de cinco pontos altos separado por uma correntinha. Fiz os dois bloquinhos, ó, de cinco pontos altos separado por uma correntinha. Lembrando que tem uma pipoca aqui no meio. Agora, aqui, olha, já fiz um ponto alto. Agora, eu vou repetir os três blocos de oito pontos altos separado por uma correntinha. Deu oito pontos altos, faz a pipoca. Mais oito pontos altos, outra pipoca, tá? Então, vamos lá, repetir. Quero mostrar pra vocês como eu vou finalizar essa carreira. Olha, então, aqui eu tenho a pipoca, contei sete pontos altos. E vou fechar a carreira, olha, porque o oitavo ponto está aqui, olha, é essa correntinha, tá? Então, fecho. Agora, aqui, essa carreira com ponto baixíssimo. Aí, vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas pra próxima carreira. Pulo a pipoca e venho fazer um ponto alto em cima do ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto sobre ponto alto. Então, nós vamos fazer nessa carreira somente isso. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Não vai ter as pipoca. As pipoca, você vai pular e vem no ponto alto. Então, vamos fazer essa carreira. Finalizei a carreira e já fechei aqui, olha, com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos separar o que é costas, o que é frente e o que são as mangas. Então, aqui, olha, onde eu tenho as pipoquinhas e cinco pontos altos, eu vou marcar. Então, olha, eu vou marcar aqui. Tá vendo? Olha, aonde eu tô iniciando a carreira. Marquei essa pipoquinha, eu pulo essa e venho aqui na outra, marco também. Tá vendo? Olha, então, eu marquei o início da carreira, onde eu fiz a pipoquinha. Pulei uma e marquei a outra. É onde eu tenho os cinco pontos altos separados por uma correntinha. Aqui, nós vamos iniciar os aumentos, que vai ser o raglan da manga, tá? Aí, eu venho aqui, olha, eu pulo todo esse bloco de pontos altos, tá vendo? Onde eu tenho os oito pontos altos, três blocos. Um, dois, três. Aqui, eu já cheguei nos cinco. Então, eu vou marcar aqui. Aqui, eu tenho os cinco pontos altos, uma pipoca, outros cinco pontos altos. E a outra pipoca também eu vou marcar. E aqui, eu tenho a parte das costas, onde eu tenho os oito pontos altos. Três blocos de oito pontos altos, tá? Então, agora, eu vou mostrar pra vocês como nós vamos continuar essa carreira. Gente, olha, essas marcações que eu fiz, é onde nós vamos fazer aumentos, tá? Então, eu já vou iniciar aqui, olha, com o aumento. Então, eu vou fazer três correntinhas e faço um ponto alto junto com a correntinha. Então, eu fiz um aumento aqui. Faço a pipoca, ó, na mesma direção. Três pontos altos. E fecho essa pipoca. Venho aqui, olha, no primeiro ponto alto depois da pipoca, eu vou fazer dois pontos altos juntos. Então, eu tenho, olha, um aumento de cada lado dessa pipoca, tá? Agora, eu sigo até a outra marcação. Essa pipoca, eu sigo ela normal e não faço aumento, tá? Faço a pipoca aqui e sigo a carreira. Olha, aqui eu fiz a pipoca normal e não tem aumento, tá? Agora, eu já fiz, olha, cinco pontos altos. E antes de fazer a pipoca, eu faço um aumento. Dois pontos juntos. Faço a pipoca. Fecho a pipoquinha. E vamos fazer outro aumento aqui, olha, depois da pipoca, tá? Dois pontos no mesmo espaço. Agora, aqui, essa parte, olha, não tem aumento. Vamos seguir normal até eu chegar na outra marcação e fazer a mesma coisa, tá? Um aumento antes da pipoca e um aumento depois da pipoca, tá? Sempre onde nós marcamos. Mostrar pra vocês como eu vou finalizar essa carreira, olha. Eu já fiz a correntinha, entro aqui, olha, na terceira. Agora, nós vamos fazer aquela carreira sem a pipoca, só da redinha. Então, eu vou fazer as quatro correntinhas. E aqui, o pontinho de aumento, você faz um ponto alto. Uma correntinha, pula a pipoca, vem no primeiro ponto alto, olha. Aqui, onde tem o aumento. Então, você vai fazer um ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto. Então, aqui onde nós fizemos o aumento, então, vai ficar, olha, dois pontos altos. Agora, você segue com a redinha, ponto alto sobre ponto alto. Gente, não vai ter segredo, olha. Chegando aqui, onde tem os aumentos, você tem os dois pontos altos, você vai fazer os dois pontos altos normal com a correntinha, tá? E vai seguir a carreira, normalmente, sem a pipoca. Na próxima carreira, você vai fazer a mesma coisa. Antes de fazer a pipoca, você faz o aumento, faz a pipoca, mais um aumento. Sempre aonde você tem a marcação. Então, nós vamos repetir essas carreiras agora. Uma carreira de redinha, uma carreira com a pipoca e o aumento, tá? Então, vamos lá, seguir. Vou dar uma adiantada pra mostrar pra vocês. Olha, eu dei uma adiantada e eu trabalhei desde o início, olha, uma, duas, três, quatro carreiras de pipoca. E continuei, olha, com os aumentos, tá vendo? Uma carreira sem aumento, porque a redinha na outra carreira tem o aumento, porque eu tenho a pipoca, tá? Então, uma, duas, três, quatro carreiras de pipocas. Então, você vai ver, deixa eu dobrar aqui, pra você ver que já tá dando o formato da pala, olha. Tá vendo? Aqui, nós vamos ter as mangas frente e costas e a outra manga aqui, tá vendo? Então, eu tenho aqui, olha, as marcações. Então, agora, nós vamos continuar ainda com a pala. Mas, vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês. Iniciei a próxima carreira, onde eu tô fazendo as pipocas, tá? Olha, fiz a pipoca, fiz o aumento, segui a parte da manga. E aqui, olha, esse do meio, a gente não faz aumento. Venho fazer o aumento aqui, onde eu tenho a marcação, tá vendo? Então, aqui eu fiz o aumento, a pipoca e o aumento. Agora, nós vamos mudar um pouquinho, tá vendo? Estou aqui, olha, na parte da frente, ou das costas, tanto faz, porque são iguais. Então, olha, eu fiz a última pipoca, onde nós vamos descer o raglan. E eu vou fazer, olha, fiz o aumento. Vou fazer uma, dois. Dois pontos altos, separado pela correntinha. E aqui, olha, eu marquei do lado da frente. Eu vou fazer outra pipoca, vai nascer uma pipoca aqui. Porque depois vocês vão entender por que essa pipoca. Porque quando a gente separar as mangas, eu tenho que descer uma pipoca na parte da blusa, tá? Então, olha, então, eu tô uma, duas, três, quatro, na quinta carreira de pipoca. Fiz o aumento. Faço a correntinha, faço um ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto, tá? E aqui, onde eu marquei, eu vou fazer outra pipoca com três pontos altos. Fecho. E sigo, olha, vou deixar o marcador aqui, pra eu sempre lembrar. Aqui não tem aumento, é só vai nascer uma pipoca, tá? Sigo agora, até eu chegar aqui, olha, onde vai iniciar a outra manga, que tem os aumentos. E já marquei também, olha, três pontos antes. Três pontos por causa do aumento, seriam dois, tá? Mas eu vou chegar aqui, eu vou mostrar pra vocês. Agora, eu sigo normal essa carreira, até eu chegar ali onde eu marquei. Olha, eu cheguei aqui, onde eu já fiz a marcação, né? Então, eu tenho, olha, antes de eu chegar da pipoca, eu tenho, olha, um, dois, três pontos altos. Nesse daqui, nós vamos fazer o aumento. Então, aqui onde tá marcado, eu faço a pipoca, correntinha, um ponto alto, correntinha, um ponto alto, correntinha, um ponto alto, e o aumento. Faço a pipoca, desse lado eu faço só o aumento, não tem pipoca, porque vai ser a manga. Faço toda a parte da manga, e aqui eu faço outro aumento, que é a parte das costas, no caso, tá? Mas vamos aqui primeiro, olha. Então, aqui, olha, eu vou fazer uma pipoca. Três pontos altos, fecho. Faço ponto alto, aqui do ladinho da pipoca, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, faço o aumento, faço a pipoca. Sempre com três pontos altos, olha, fecho. Agora, aqui, olha, depois da pipoca, também eu tenho o aumento. Fiz o aumento, agora eu sigo, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Agora, eu tô trabalhando toda a parte da manga, não tenho aqui, olha, aumento, só a pipoca, e venho fazer o aumento aqui, ó, que é o outro raglan da manga, tá? E depois a pipoca, mas deixa eu chegar até aqui na hora do aumento. Cheguei aqui, olha, onde eu tenho a pipoca, que vai ser o raglan, é onde eu preciso fazer o aumento. Então, eu fiz dois pontos juntos, faço aqui a pipoca. Fecho. Faço, olha, depois da pipoca, outro aumento. E aí, eu venho, olha, eu conto aqui, ó, um, dois, três pontos altos separados por uma correntinha, e vou fazer nascer outra pipoca aqui, que é a parte das costas, tá? Então, vamos chegar ali. Olha, cheguei, onde eu tenho o marcador, faço a pipoca. E agora, olha, não faço aumento, tá? Vou seguir até chegar lá na outra cava, onde nós vamos encerrar a carreira, mas eu tenho uma pipoca antes, tá? Então, vamos lá. Cheguei, olha, aqui no final da carreira, então, aqui, olha, eu tenho que fazer a outra pipoca e fazer esses dois pontos altos, porque o terceiro já tá aqui contando com a correntinha, tá? Aí, é só fechar a carreira. Então, aqui, eu faço mais uma pipoquinha. Fecho aqui o ponto. Faço o ponto alto. Uma correntinha, ponto alto, uma correntinha, e fecho a carreira aqui, porque eu já fiz o aumento quando eu comecei a carreira, tá? Agora, nós vamos fazer a carreira só com a redinha, tá? Não tem aumento. Então, aonde você fez o aumento, você vai fazer o ponto alto, uma correntinha, o ponto alto. Vai seguir normal. E aqui também, onde você fez essa pipoquinha, você segue normal com o ponto redinha. Depois, é só repetir, não vai nascer mais pipoca. É só acompanhar os pontos. Aonde eu tenho o raglan, olha, eu faço os aumentos dos dois lados, faço a manga e faço o aumento. Faço a frente, faço aqui o aumento, trabalho a manga, sigo aqui, onde nasceu a pipoca normal. Agora, é só acompanhar os pontos. Uma carreira, você faz redinha, na outra carreira, quando você fizer as pipocas, você faz o aumento. E você vai fazer o tamanho da sua pala, tá? Então, aqui, olha, vai ser a pala. Deixa eu colocar certinho aqui. Tá vendo? Aqui, olha, tá descendo o raglan. E eu vou adiantar pra ver o tamanho que eu preciso dessa pala. Tá? Fazendo os aumentos, normal, e volto mostrar pra vocês. Finalizei a pala no comprimento que eu quero. Eu medindo aqui, ó, no raglan, onde eu fiz os aumentos, eu tenho, olha, 22 centímetros de cava, tá? Então, agora, nós vamos separar os pontos. Nós vamos fazer as mangas, costas e a frente, tá? Então, olha, onde eu estou parada, eu vou caminhar, olha, até onde eu marquei, tá vendo? Aqui, onde eu faço o primeiro aumento, tá vendo? Olha, então, eu vou vir até aqui. Aí, eu venho até na outra cava, tá vendo? Pulo a pipoca, tá vendo? E no primeiro ponto alto, depois da pipoca, é onde nós vamos fechar a manga. Então, vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês. Como eu estou parada longe da onde eu fiz a marcação, eu tenho duas opções. Ou eu corto o fio, inicio aqui, ou venho fazendo ponto baixíssimo até eu chegar aqui, olha, onde eu tenho a pipoca e o ponto antes da pipoca. Então, eu vou de ponto baixíssimo. Vou entrar nas correntinhas e venho, olha, fazendo o ponto baixíssimo até eu chegar lá na minha marcação. Faço, aqui onde eu tenho a marcação, quatro correntinhas. Eu vou pular, olha, toda a parte da manga, venho na próxima marcação e faço ponto alto. Uma correntinha e sigo, olha, com pontos altos. Uma correntinha e um ponto alto. Até eu chegar na carreira lá, olha, onde eu tenho a pipoca, porque eu estou na carreira onde eu faço a pipoca. Então, eu vou continuar com a pipoca na parte da frente e na parte das costas. Uma carreira eu faço a pipoca, a outra não. Então, aqui, olha, eu fiz todos a correntinha e pontos altos, tá? Cheguei aqui e fiz a pipoca, olha, na direção. E agora, eu sigo, olha, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha. E vamos seguindo com essa redinha e fazendo, olha, onde eu tenho as pipoquinhas, eu permaneço, tá vendo, olha? Até eu chegar nessa marcação, que é a separação pra outra manga, tá? Então, vamos lá, vamos continuar... Aqui o nosso trabalho. Cheguei no final da carreira, onde eu tenho as quatro correntinhas que eu iniciei o trabalho. Então, eu vou fazer, olha, uma correntinha e venho entrar aqui, olha, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Fechei a carreira. Então, aqui eu tenho a manga, frente, costas, tá? Então, agora, olha, eu vou fazer novamente quatro correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Essa carreira não tem as pipoquinhas, só na próxima. E como tenho um espaço de oito pontos, olha, oito espaços. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, aqui, olha, bem abaixo do braço, que é onde iniciamos a carreira, aqui vai nascer uma pipoquinha na próxima carreira. Agora, eu faço oito espaços, tá vendo? E aqui eu não vou fazer pipoca, só na próxima carreira. Então, essa carreira é somente de uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Vou fazer todo o contorno e volto pra mostrar pra vocês aonde eu vou fazer a pipoquinha aqui no início da carreira, ok? Cheguei no final da carreira, já fiz uma correntinha, entro na terceira correntinha do início e fecho no baixíssimo. Então, aqui, olha, eu finalizei essa carreira onde eu fiz só a redinha. Agora, eu estou na carreira onde eu vou fazer as pipocas na mesma direção. E aqui, olha, bem abaixo do braço, dos dois lados, nós vamos fazer uma pipoca. Então, eu vou iniciar aqui, olha. As três correntinhas e vou fazer os três pontos altos. Um, dois, três. Fecho a pipoquinha. Com baixíssimo, faço uma correntinha e sigo. Sigo a carreira, olha, com um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto. A correntinha, até eu chegar na próxima direção da outra pipoca, olha. Então, aqui, eu vou fazer a outra pipoca. E vou seguindo, olha, onde tem as pipoquinhas, eu sigo. Aqui, olha, bem abaixo da cava. Eu tenho aqui, olha, oito espaços, faço a pipoca. Oito espaços, faço a pipoca, tá? Então, agora, vai ser carreiras repetidas. Uma carreira só com redinha, outra carreira, eu faço a pipoca, tá? Até o comprimento da blusa e eu volto com vocês. Eu trabalhei 22 centímetros da onde eu iniciei a cava, tá? Agora, nós vamos fazer um bico pra finalizar a peça, tá? Fechei a carreira, agora, vamos iniciar a próxima. Aqui, olha, onde eu tenho essa carreira de pontos pipoca, nós vamos iniciar o bico do... Pra gente finalizar a peça. Então, aqui, eu fechei com ponto baixíssimo essa carreira. Eu vou entrar, olha, dentro desse espaço, faço um ponto baixo e completo aqui, olha, três correntinhas. E faço mais dois pontos altos pra fazer uma pipoca. Três pontos altos, vamos fechar a pipoca. Duas correntinhas, faço mais uma pipoca no mesmo espaço, com três pontos altos. Dois, três. Fecho. Novamente, duas correntinhas e no mesmo espaço, vou fazer mais uma pipoquinha, com três pontos altos. Vamos fechar. Fechei. Então, aqui eu tenho, olha, três pipocas. Agora, eu faço três correntinhas, prendo nesse primeiro espaço, com ponto baixo. Cinco correntinhas. Eu pulo um espaço e prendo com ponto baixo. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo um espaço, prendo com ponto baixo. Mais cinco correntinhas, pulo um espaço. E aqui eu tenho, olha, já três. Uma, duas, três. Pulo esse espaço, venho aqui, faço mais três pipocas. Três pontos altos. E fecho. Duas correntinhas. Mais uma pipoca. Duas correntinhas, mais uma pipoca. Então, aonde eu tenho a direção dessas pipocas aqui, eu tô colocando nesse espaço, três pipocas. E fecho. Então, vai ficar assim, ó, correntinha de pontos baixos, três correntinhas, inicio outra pipoca. Agora, a mesma coisa. Quero mostrar pra vocês, olha, direitinho, depois das três pipoquinhas, porque nós temos que ter, olha, cinco argolas com cinco pontos altos, tá? Então, como eu fiz. Aqui, olha, eu inicio três correntinhas, entro no primeiro espaço, um ponto baixo. Cinco correntinhas. Pulo esse espaço, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, eu não pulo o espaço. Olha, o próximo também eu não pulo o espaço, só prendo com baixo, com cinco correntinhas. Cinco. Então, aqui, olha, eu já tenho, ó, uma, duas, três, quatro, falta um. Agora, sim, três correntinhas e venho fazer a pipoca com três pontos altos. Fecho. Duas correntinhas, mais uma pipoca no mesmo espaço. Fecho e faço mais uma. Sempre separado por duas correntinhas. Agora, vamos fazer três correntinhas, porque eu já tenho as três pipoquinhas. Duas, três, prendo no primeiro espaço. Cinco correntinhas, pulo um espaço e sigo com cinco correntinhas. Três, entro no próximo. Cinco correntinhas, entro no próximo. Mais uma vez. Cinco correntinhas, entro no último espaço, três correntinhas e faço a pipoca. Então, nós vamos repetir, olha, esse processo, todo o contorno da blusa. Eu tenho que ter cinco argolas com cinco pontos altos e duas argolinhas com três correntinhas e a pipoca, tá? Então, eu vou fazer toda a volta e volto mostrar pra vocês. Finalizei essa carreira com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou entrar, olha, nesse primeiro espaço aqui, ó, entre uma pipoquinha e outra. E faço um ponto baixo e já levanto mais duas correntinhas. Então, eu tenho três correntinhas. E vou fazer uma pipoca. Dois pontos altos, mais um, três. Fecho a pipoca. Duas correntinhas e mais uma pipoca no mesmo espaço. Três pontos altos, fecho. Então, eu tenho, olha, duas pipoquinhas no primeiro espaço. Agora, eu faço duas correntinhas, vou no próximo espaço e faço mais duas pipocas. Com três pontos altos, fecho. Duas correntinhas, mais uma pipoca no mesmo lugar. Então, nessa carreira, olha, eu vou ter quatro pipocas, tá? Agora, eu faço as três correntinhas. Pulo esse primeiro espaço, ó, de três correntinhas. Vou onde eu tenho as cinco correntinhas, prendo com um ponto baixo. Cinco correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Cinco correntinhas, um ponto baixo. Mais cinco correntinhas, um ponto baixo. Cinco correntinhas no ponto baixo. Agora, eu faço as três correntinhas. Olha, eu pulo essas três correntinhas e vou... Nesse primeiro espaço das pipocas, vamos repetir o processo de duas pipocas em cada espaço, pra gente obter quatro pipocas. E vem, olha, eu tenho uma, duas, três, nessa carreira, quatro argolas com cinco correntinhas. Então, vamos repetir, olha, toda a volta esse processo. Quero mostrar pra vocês como eu vou finalizar essa carreira. Aqui, eu fiz as três correntinhas, vou fechar num ponto baixíssimo. Agora, eu entro, olha, aqui nesse próximo espaço da pipoca. Faço um ponto baixo. E mais duas correntinhas pra gente subir num ponto alto. Vamos lá, de novo. Tá, fechei no ponto baixo. Agora, eu faço mais duas correntinhas, aí eu já tenho três correntinhas. E vamos fazer a pipoca. Três pontos altos. Entro aqui na correntinha. E fecho. Duas correntinhas, mais uma pipoca no mesmo espaço. Aí, eu tenho três pontos altos, volto aqui e fecho a pipoca. Duas correntinhas. Agora, olha, no próximo espaço entre um bloquinho de pipoca e a outra, também vou fazer duas pipoca aqui nesse espaço. Sempre separado por duas correntinhas. Três pontos altos. Vamos fechar. Duas correntinhas, mais uma pipoca no mesmo espaço. Fecho aqui a pipoca, duas correntinhas. Agora, eu venho, olha, nesse outro espaço, mais duas pipocas. Então, nessa carreira, eu vou ter, olha, seis pipoquinhas separadas por duas correntinhas. Que, na verdade, olha, são três leques, né? Duas pipoca, duas correntinhas, outra pipoca. Então, formam leques, tá? Agora, eu fiz, olha, três correntinhas. Pulo esse primeiro espaço e venho aqui, um ponto baixo. Há cinco correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Cinco correntinhas. Na próxima, um ponto baixo. Novamente, cinco correntinhas e um ponto baixo. Então, nessa carreira, nós vamos ter, olha, três argolas com cinco correntinhas. E pra gente fechar, olha, três correntinhas e vamos pra pipoca novamente, como iniciamos aqui. Então, três correntinhas, laço a agulha e vamos repetir toda a pipoca. Então, olha, nessa carreira, vai ser dessa maneira. Seis pipocas, três correntinhas baixo, cinco correntinhas baixo, cinco correntinhas ponto baixo, cinco correntinhas ponto baixo, três correntinhas, o bloco de pipoca. Na próxima carreira, tudo a mesma coisa. Aqui, eu vou pôr duas pipoca, duas, e cada intervalo, nós vamos colocar duas pipoquinhas. Sempre separado por duas correntinhas. E aqui, nós vamos obter somente, olha, uma, duas, três. Então, aqui, eu tenho três, na próxima, duas, e depois, uma. Então, nós vamos repetir, olha, mais uma carreira com duas pipocas. E depois, eu volto pra mostrar pra vocês a próxima carreira, tá? Então, eu vou continuar com essa carreira, volto fazendo mais uma, porque é repetição, e volto com vocês. Finalizei essa carreira, então, aqui, ó, tem, olha, duas argolinhas com cinco correntinhas, e tenho dez pipocas. Então, vamos pra outra carreira. Fechei aqui a carreira, entro aqui nesse espaço, faço um ponto baixo, e vamos fazer uma pipoca. Então, eu inicio com três correntinhas, e mais dois pontos altos. Fecho. Agora, eu faço duas correntinhas, e vou colocar, olha, mais uma pipoquinha no próximo espaço. Então, agora, nós não vamos colocar duas pipoquinhas no mesmo lugar. Vai ser somente uma pipoca pra cada espaço. Fechando, faz duas correntinhas, e vai no próximo espaço. Sempre com três pontos altos, solta a agulha pra você fechar a pipoca. Duas correntinhas, e segue no próximo espaço. E assim, nós vamos. Finalizei, olha, esses bloquinhos de pipoca. Então, aqui, nessa carreira, eu tenho somente nove pipoquinhas. Agora, eu fiz, olha, as três correntinhas, prendo aqui com ponto baixo, na primeira argola, faço as cinco correntinhas, vou no próximo. Então, nessa carreira, nós vamos ter nove pipocas, e uma argolinha só com cinco correntinhas. Faço três correntinhas, e subo lá, olha, no primeiro espaço, e vamos fazer as pipocas novamente. Então, vamos seguir a carreira até o final dessa maneira. Nove pipocas, e somente um bloquinho de cinco correntinhas, formando somente uma argola. Vou até o final da carreira, e volto com vocês. Finalizei essa carreira. Agora, nós vamos fazer a última carreira somente com picôzinho. Eu vou iniciar com cinco correntinhas, venho aqui, olha, na terceira, e faço um ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha, prendo, olha, no mesmo espaço, com um ponto baixo. Vou no próximo espaço, um ponto baixo, cinco correntinhas, venho aqui na terceira. Fecho num baixíssimo, uma correntinha no mesmo espaço. Então, nós vamos fazer, olha, o picôzinho entre uma pipoquinha e a outra, tá? Vamos lá, mais uma vez, olha, primeiro eu entro no espaço, dou um ponto baixo, e faço as cinco correntinhas. Venho aqui na terceira, fecho com baixíssimo, uma correntinha só, prendo no mesmo espaço. Vou no próximo espaço, ponto baixo, cinco correntinhas, volto aqui na terceira, fecho com baixíssimo, uma correntinha no mesmo espaço, ponto baixo. Então, vou fazer, olha, todo em cima das pipoquinhas, tá? Olha, nesses espaços, tá? Vamos lá, então. Olha, eu fiz aqui, em todos os espaços, os picôzinho. Agora, eu vou fazer as três correntinhas, prendo, olha, nessa última argola, ponto baixo, três correntinhas, e vamos lá, olha, no primeiro espaço. Então, olha, nessa parte, eu não vou fazer picôzinho. Os picôzinhos são só em cima desse leque, tá vendo, olha? Então, agora, eu vou fazer em todos eles, e volto mostrar pra vocês. Finalizei essa carreira dos picôzinhos, cheguei aqui, olha, onde eu iniciei, e eu cortei já o fio. E aí, eu vou puxar, vou levar esse fio do lado avesso, pra eu poder arrematar. Então, aqui, olha, você já abre, como nós temos dois fios, você abre, puxa um só pela trama. E aí, você pode dar um nozinho com os dois fios e cortar. Aí, essa parte, olha, do acabamento, da parte de baixo, da blusinha, ficou pronta. Agora, vamos pras mangas. Pras mangas, olha, eu vou iniciar bem aqui na parte de baixo, e eu estou na carreira de fazer a pipoquinha, tá? Então, eu vou fazer a pipoquinha só em cima do ombro, tá? E depois, a gente continua somente com redinha. Olha, então, eu vou vir aqui, olha. Vou puxar o fio. E vou fazer quatro correntinhas. Quatro. Aí, eu venho, olha, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Então, vamos continuar com essa carreira. Quando eu chegar na altura do ombro, eu mostro pra vocês. Cheguei na altura do ombro, olha, onde eu tenho essa carreira de pipoca. Então, eu vou fazer, olha, a pipoca... Dentro desse espaço, com três pontos altos. Fecho. Uma correntinha e sigo a carreira até eu fechar essa carreira. Porque nós estamos trabalhando circular, então, até eu chegar lá onde eu iniciei. Cheguei aqui no final da carreira, então, eu já fiz uma correntinha. Entro na terceira correntinha do início. Fecho com ponto baixíssimo. Vou iniciar outra carreira que é só de redinha agora. Então, eu vou fazer as quatro correntinhas e sigo na redinha, olha, ponto alto sobre ponto alto. Essa carreira não tem a pipoca. Finalizei a carreira e já fechei, olha, com ponto baixíssimo. Agora, eu entro dentro desse primeiro espaço e vamos fazer as cinco correntinhas. Porque essa será a última carreira onde nós vamos fazer os picôzinhos. Cinco correntinhas, venho na terceira, fecho o picôzinho. Entro no mesmo espaço. E prendo com baixo. Vou no próximo espaço. Dou um ponto baixo. Vou no próximo, outro ponto baixo. E cinco correntinhas. Fecho aqui o picôzinho e no mesmo espaço, prendo com ponto baixo. Então, eu entro agora no próximo, um ponto baixo. Vou no próximo, um ponto baixo e as cinco correntinhas. Fecho aqui, olha, o picô. E no mesmo espaço, prendo ponto baixo. Igual fizemos na parte inferior da blusa, olha. Fazendo os picôzinhos. Então, esses picôzinhos ficam dentro de um espaço, no outro não. Dentro de um espaço, no outro não. Todo o contorno da manguinha. Finalizei a carreira. Agora, eu vou cortar esse fio e fazer o arremate. Fiz, olha, o arremate aqui do fiozinho, como eu fiz lá na parte de baixo da blusinha. E aí, essa manguinha, olha, ficou pronta. Então, agora, eu vou fazer a outra tudo igual e volto mostrar pra vocês. Já fiz, olha, todo o acabamento da blusinha. A outra manga também já ficou pronta. Então, a nossa peça ficou pronta. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo vídeo.